Extrato Continuação do audio tutorial Arudis, este recurso está aumentando recentemente mas costumava ser bastante consistente Deixa eu ver se ele consegue crescer Arudis, este recurso está aumentando recentemente mas costumava ser bastante consistente Está aumentando significa que o que eu tenho neste momento dá para conseguir manter minimamente funcional F, 11 peixes de 30 Arudis, este recurso está aumentando recentemente Vou pôr mais nenhuma doca Então pessoal, assim estamos a ter lucro Vamos tentar manter este equilíbrio aqui e com ela fazer então o nosso Vamos tentar fazer o nosso Aqui neste grama Vamos tentar fazer aqui a nossa exploração de minério Já posso tocar neste caso Número 2 É não é? É o 3 Onde está a minha? A mina E fiz aqui a mina Bem coladinha 6 de manutenção é cara Ok, mas aquele novo armazém que eu coloquei De uma ali mais uma Quando eu quiser expandir posso pôr mais casas Já consegui ganhar minérios Agora para transformar minério em ferro Preciso da ferraria Mas para isso também preciso de carvão Para derreter Portanto vamos Aqui ao lado do nosso Eficiência da mina 100% Manutenção Grama T12 Armazém Manutenção 11 T13 Grama T12 Eficiência da mina 100% Grama R12 Vamos pôr aqui mais para R12 R13 Depósito de minério S13 Vamos pôr aqui nesta zona aqui Ao lado Vamos pôr aqui o 3 Carvão 3 Cabana de carvão Por os 150 e 20 pedras Vamos pôr isso Então 3 Cabana a carvão construída 12 Eficiência da cabana de carvão 100% Manutenção 3 E caramba É tudo com manutenção COM 285 em dinheiro De 10 mil Arudis Os lucros giram em torno de os 12 A manutenção custa os 84 E a renda é de os 96 na ilha Muito bem Depósito de minério S13 Eficiência da mina 100% Manutenção 6 S12 E finalmente a norte da mina Grama S11 Floresta S10 Eu posso colocar A ferraria não é 3 Cabana de carvão O meu não está disponível Fundição por 450 10 madeiras e 15 pedras Ferreiro por 600 10 madeiras e 20 pedras Fundição por 450 10 madeiras e 15 pedras Eu não tenho Eu não tenho Peraí Eficiência da mina 100% Manutenção 6 S12 Grama S11 Agora eu preciso realmente Da fundição Para fazer ferro 3 Colheita de cabana de carvão Por os 150 e 20 pedras O meu não está disponível Deve estar a 3 peças de uma Fundição por 450 10 madeiras e 15 pedras Não tem dinheiro para pôr Não há dinheirinho Não E peixes F 21 peixes De 30 Arudis Este recurso está aumentando Recentemente Vou fazer mais casas Para a segundo Deixe-me saber Onde é que está o segundo Armazém O segundo Mercado Digo eu Vamos então Pressionar a tecla A Listar os nossos edifícios Listar todos os edifícios Agora com as teclas À esquerda e direita Do Do Peque Space Apóstrofo Armazém Manutenção D11 11 Abre aspas Angulares Casas de campo J15 Renda fiscal 4 Abre aspas Angulares Casas de campo J15 Abre aspas Angulares E depois temos que ajustar o peixe Mas para já vamos colocar aqui casinhas Cabines Por os 20 Cabines Casas de campo Grama S14 Cabines Por os 20 Cabines Floresta T14 Casas de campo Rendimentos fiscais 4 Pedra O 15 Casas de campo Casas de campo Rendimentos fiscais Casas de campo Mercado Casas de campo Rendimento Casas de campo Casas de campo Em Floresta T14 Mais uma aqui Cabines Por os 20 Cabines Com Pergunta 16 Casas de campo Grama 16 Cabines Outra aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Vou pôr o escovo Vement Para que comportamento Ah tá Tomava ser bastante COM 254 Em dinheiro De 10 mil Os lucros Giram em torno De os 44 Maravilha Agora vamos aqui Tecla 1 Colocar Docas de peixe Deixa eu ver o que vai acontecer Doca de pesca Não disponível Zero Produz Aru Dis Encontrei 30 Abre aspas Angulares U16 Tem eficiência De 80% Apóstrofo T12 Tem eficiência De 20% Abre aspas Angulares Abre aspas Angulares K4 Tem eficiência De 60% Aqui Apóstrofo U16 Tem eficiência De 80% Aqui Vamos pôr aqui uma então Cabines por os 20 Mercado Armazém Serraria não Doca de pesca 1 F Zero peixes De 30 Aru Diz Este recurso Está aumentando Recentemente Mas costumava Onde está Pedra O 15 Aos 14 Grama 13 Eu acho que vou ter que sacrificar ali A minha doca futura Mas não queria Vamos ver aqui Se consigo pôr outra doca De pesca Aru Pergun Encontre locais Perto Encontre locais Perto da água Cabine Mercado Armazém Não Serraria não Doca de pesca Não disponível Zero Produz Aru Abre aspas Angulares K4 Tem eficiência De 60% Aqui Abre aspas Angulares N7 Abre aspas Angulares N7 Abre aspas Angulares U13 Tem eficiência De 60% Abre aspas Angulares W11 Tem eficiência De 60% Abre aspas Angulares F14 Tem eficiência De 40% Eu também devia Vamos buscar Aquelas que dão 100% Honestamente Que eu sei que tem ali Umas que me podem dar 100% Não tem que pôr o mesmo Este recurso Grama F3 F12 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 Ali em me doca 9 Água na costa Em 8 Grama D8 Mas isso Eu quero uma de 100% Para que eu não quero pôr aqui Aqui é o melhor sítio Olha ali Só que depois vou ficar sem sítio Para conseguir fazer o meu Serraria por U150 Doca de pesca por U155 madeiras Produz peixes Eficiência aqui 100% Por que é que ele não mete aqui Eu mete aqui uma já Doca de pesca construída Floresta D9 Mostra agora aqui A minha zona Que eu queria construir Mas pode ter tudo Ah, estamos a ver 100% Eficiência da doca de pesca 100% Manutenção 2 D8 Floresta D9 D10 F3 peixes De 30 Aru diz Este recurso está aumentando recentemente F11 peixes Acho que sim Aru diz Este recurso está aumentando recentemente Mas costum... F0 peixes De 30 Aru diz Este recurso está aumentando... F3 peixes De 30 Aru diz Este recurso está aumentando recentemente... F19 peixes De 30 Aru diz C.O.M. 183 em dinheiro De 10 mil Aru diz Os lucros giram em torno de os 40 A manutenção custa os 88 E a renda é de 128 na ilha C.O.M. 201 em dinheiro De 10 mil Aru diz Os lucros giram em torno de os 40 A manutenção custa os 88 E a renda é de 128 na ilha Vamos esperar aqui Que queira só um bocadinho de dinheiro Que eu tenho que fazer Para zelir a minha folheiraria Mas acho que está a correr bem agora C.O.M. 225 em dinheiro De 10 mil Aru diz Os lucros C.O.M. 235 em dinheiro De 10 mil Aru diz F.R.E.18 Peixes De 30 Aru diz Este recurso está aumentando recentemente Mas costumava F.R.E.21 Peixes De 30 F.R.E.14 Peixes De 30 Aru diz F.R.E.13 Peixes De 30 F.R.E.10 Peixes De 30 F.R.E.30 Peixes De 30 Aru diz F.R.E.21 Peixes De 30 F.R.E.22 Peixes De 30 Aru diz F, 23 peixes de 30, arudis este recurso, F, 20 peixes de 30 arudis, F, 19 peixes de F, 17 peixes de 30, F 15 peixes de 30, arudis F, 18 peixes de 30, arudis este recurso está aumentando recentemente CON, 321 em dinheiro de 10 mil estou a aumentar o meu dinheirinho, agora vou ter que expar mesmo um bocadinho não vou pôr mais casas porque realmente a coisa está complicada o lucro que eu estou a ter é bom se o peixe não cair muito CON, 336 em dinheiro de 10 mil arudis, os lucros giram em torno de uns 40 a manutenção custa os 88 e a renda é de 128 na ilha F, 20 peixes de 30 arudis, este recurso está aumentando não posso expandir muito porque ele não é pequena quanto mais pequena for ele, como vocês veem, não é muito grande quanto mais pequena é pessoal mais complicado porque este aqui funciona tudo por rácios se eu tivesse muitas docas para pôr de peixe, se eu tivesse muitas casas para construir, mais fácil fica conseguir rentabilizar e ganhar dinheiro portanto, tem sempre estas situações M, 30 madeiras de 30, arudis este recurso é 30 minérios de 30, arudis 0 ferro de 30, arudis este recurso tem sido bastante armazém, eficiência, floresta D3, 14 é, mais boa essa floresta, pedra K F, 20 peixes é, pronto, peixe está atestado também estou com uma boa rentabilidade uma boa rentabilidade água na costa floresta M20 água na costa Q20 floresta E água na costa S20 grama S casas de campo rendimentos fiscais 4 capítulo 17 mercado casas de campo rendimentos fiscais 4 S14 depósito de minério S13 de que a Norte estão aqui os nossos expósitos de minério eficiência da mina 100% de manutenção 6 E não foi outra técnica pessoal com delete dá para nós apagarmos um edifício que tínhamos construído e também dá para retirar recursos naturais que estejam ali como pedra e tudo às vezes esturbar a pedra e quiserem expor mais casas e tudo e vocês não tiverem usar aquela pedra podem realmente usar o delete para fazê-lo grama S11 eficiência da mina 100% manutenção 6 grama S11 R11 S eficiência da mina 100% manutenção depósito de minério S13 eficiência da cabana de carvão 100% manutenção grama R12 eficiência da mina 100% manutenção 6 grama R12 vamos ver se consigo por aqui já o 3 os que o técnico cabana de carvão não disponível o meu custa 250 fundição por 450 10 madeiras e 15 pedras 450 e já temos aqui a fundição ferro mina de ferro com fundição e carvão com o técnico lei já começa a ter zero ferro de 30 arudis este recurso tem sido bastante consistente engraçado não é este que me dá ferro eficiência da cabana de carvão eficiência de fundição 100% manutenção 7 R12 7 que me leva de manutenção estas coisas são caríssimas meu ah já começa a ter ferro estão a ver pessoal para ter ferro é necessário ter o carvão e é necessário ter a mina a mina para esteir o ferro o carvão para derrater o ferro não é e a fundição para fundir o ferro mas ainda não tenho tools eu vou precisar de ferramentas para fazer os meus barquinhos então o que é que faz as ferramentas pessoal é o ferreiro zero ferramentas este recurso tem sido bastante consistente eficiência da mina 100% manutenção 6 S2 grama T12 armazém manutenção 11 T3 grama T12 eficiência grama S11 ver se consigo pôr aqui a Norte ou o ferreiro para me dar que sempre espaço ali para a zona da Doca e tudo depois entretanto acabo de ter que construir outras coisas mas vamos tentar Floresta S10 grama S11 em S11 mas para já preciso dinheiro muito interessante este estilo eu gosto muito isto lembra-me um jogo que eu jogava quando tinha os meus 10 anos no Comodoro Amiga lembro-me perfeitamente chamava-se Settlers então era isto aqui mesmo só que ele estava mais vocacionado para a guerra este aqui também está vocacionado para a guerra eu é que escolhi não lutar contra contra os caras não irem devagarinho para também ter tempo para explicar ao pessoal como é que funciona eu também não tenho nenhuma experiência neste jogo mas realmente é isto é nós construímos os recursos para depois ficarmos fortes e irmos construindo aliás o Settlers até é mais parecido talvez com o Sonda RTS mas não acho que tem muito a ver com este até mais vocacionado para as casas e toda a evolução e interligação entre as várias construções e assim deixa eu ver quanto é que custa o ferreiro 3, menos 3 3, cabana de carvão por o meu não está a disposição por 400 ferreiros por 600 10 madeiras e 20 pedras muito caro cara é caro cara é caro cara é cara caro 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 mas estávamos quase pessoal estamos quase a chegar onde eu quero onde é que eu quero chegar sobretudo pessoal eu queria ver se chegamos a outra ilha para vocês perceberem depois como é que nós vamos comutando de uma ilha para a outra e como é que a coisa funciona não é mas está complicado peixe realmente estabilizou bastante bem consegui fazer o digamos o necessário como vocês viram o aro ajuda mas não ajuda assim muito eu por acaso já tinha reparado já na outra vez que eu tinha jogado e agora voltei outra vez a reparar quando nós tínhamos lá naquela zona construímos o segundo o segundo armazém não é que realmente ele lista-nos ali desde 80% de capacidade até aos 20% de capacidade mas há zonas que ele não sei porquê não lista que tem 100% portanto vocês meia volta pessoal deem uma exploração pelo mapa experimentem como se fossem construir lá só para ver se realmente conseguem ter uma taxa de eficiência maior quanto maior a taxa de eficiência mais peixe ele consegue obter e melhor melhor não é às vezes praticamente um que produz 100% vai dar quase 5 vezes mais do que produza 20% eu não tenho certeza destes relatos mas eu penso que é assim pessoal tem continuação procura a próxima parte e aí tchau 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 tchau